Olá galera, sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já tá aqui sempre, todo sábado, deixando seu like, apoiando o meu trabalho, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E se você tá chegando novo, nova, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E já fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo, não é narração não, viu? É pra gente conversar nos comentários e pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. A criminalidade existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você cuidar da sua segurança porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. O caso de hoje é o caso de uma moça de 30 anos chamada Ludivine Xambê. A nossa história vai começar em novembro de 2013 na cidade de Chambéry. Essa cidade fica às seis horas da capital Paris, vindo aqui pro sul da França. E nessa cidade de Chambéry tinha uma casa de idosos bem conceituada, era uma casa de idosos boa, não tinha maus tratos, e era uma casa de idosos conhecida dessa região aí de Chambéry. Só que nesse novembro de 2013 aconteceu uma coisa muito estranha. Treze idosos dessa casa de idosos, eles passaram mal, foram pra enfermaria e dez perderam a vida. Na mesma semana ali, em alguns dias, dez idosos morreram. E é claro que todo o pessoal que trabalhava nessa casa de idosos achou estranho e começaram a pedir exames mais detalhados. Olhando os exames de uma senhorinha de 83 anos que morreu, ficou claro que ela tinha doses altas de psicotrópico, acho que é tipo sedativo, pra acalmar. Existem vários remédios que podem ser do tipo psicotrópicos, quem quiser coloca aí nos comentários pra gente conversar mais sobre isso. Mas um exemplo aqui é sedativo. E ela tinha altas doses disso no corpo dela, e não era um remédio prescrito pra ela. Claro que eles continuaram fazendo os exames nos outros idosos mortos, e eles também tinham doses altas de psicotrópico. Aí começou a ter aquela pergunta, quem teria dado esse medicamento a mais pra esses idosos e por quê? Quando a direção da casa de idosos foi falar com as famílias, todo mundo ficou revoltado. Como assim? A gente deixou aqui a avó, deixou aqui o tio que era idoso, deixou aqui a mãe idosa, porque é uma casa bem conceituada, e agora vocês estão falando que eles foram envenenados, porque aqui já estava falando de envenenamento com psicotrópico. Então todos os familiares ficaram revoltadíssimos, o pessoal não estava entendendo nada. Quem é esse monstro que está aqui envenenando esses idosos? Até então ninguém sabia de nada. A única coincidência entre esses 13 envenenados, os 10 mortos, era a enfermeira Ludivine, de 30 anos, que era solteira e não tinha filhos. Todas as vezes que os idosos passavam mal, a Ludivine estava por perto. Ela que estava ali passando no quarto, ela que chamava os médicos, ela que pedia ajuda, ela sempre estava por perto. E é claro que uma investigação começou, e ela foi chamada até a delegacia no dia 10 de dezembro. E logo que o delegado começou a conversar com ela, e aí Ludivine, o que está acontecendo, os idosos estão morrendo, mas é muito estranho, você sabe de alguma coisa? De cara, minha gente, ela falou, eu fiz isso, eu não queria matar os idosos, eu só queria aliviar a dor deles, porque eles estavam em sofrimento, eles estavam sofrendo, mas eu não fiz por mal, eu queria realmente aliviar a dor dessas pessoas no fim da vida. Claro que depois que ela falou isso, ela já ficou presa, porque ela tinha muita coisa para explicar. Vou falar um pouquinho aqui da vida da Ludivine, para a gente começar a entender a cabeça dessa mulher de 30 anos, e por que ela fez tudo isso. Ela era uma pessoa normal, como eu e você. Teve uma infância tranquila, pai e mãe presente, ela foi para a escola, tinha as coisinhas dela, ela não era ricona, mas também não era aquela pessoa que passava por dificuldades, tinha uma vida normal, classe média, tranquilo, o que ela queria, ela tinha, estava tudo certo, minha gente. A única coisa que ela sofreu muito na infância, ela sofreu bullying durante toda a infância dela e a adolescência. Ela era grande demais para a idade dela, ela era grandona. O apelido dela na escola era a feia, ela não conseguia fazer amizades, todo mundo só ficava fazendo gracinha, zoeira com a cara dela, piadinha, e ela se sentia realmente a feia da escola, a feia do bairro. Então, o convívio social dela era com quem? Com a mãe e com o pai dela. Ela não tinha muito convívio social, não tinha amizade. Então, foi uma infância difícil com relação a esse bullying que ela sofreu. A mãe dela teve leucemia e ela teve que cuidar da mãe durante muitos anos, tratamento. Ela viu a mãe dela definhar, perder a vida de pouquinho em pouquinho, fazer aquele tratamento pesado. E seis meses antes do envenenamento dos 13 idosos acontecer, a mãe da Ludivine, ela morreu. E a Ludivine, ela era muito ligada à mãe dela e ela não conseguia vencer o luto, ela não conseguia desligar da mãe dela, a mãe dela fazia uns seis meses que tinha partido e ela ainda estava muito triste, angustiada, ela tinha perdido a razão de viver. Os colegas de trabalho da Ludivine, eles disseram que ela estava estressada demais no trabalho. Ela só trabalhava, trabalhava, trabalhava. Como eu falei para vocês, ela não tinha vida social, era o pai, a mãe e ela. E ela ia para o trabalho, então ela arrebentava de trabalhar, então ela estava muito estressada. Eles disseram que, às vezes, lá na casa de idosos, ela estava trabalhando e, do nada, ela saía de um quarto e no corredor ela dava um gritão. Ah, gritava do nada, sabe? Parecia que ela tinha uma raiva muito grande ou uma emoção muito forte e ela gritava. E o pessoal já tinha informado isso para a direção dessa casa de idosos, eles tinham conversado com o psicólogo, tal, do trabalho, e eles falavam, não, é só estresse do trabalho, dá uma folga para ela que tudo vai entrar na ordem aí. Na cadeia, esperando o julgamento, a Ludivine, ela sempre foi muito colaborativa, ela respondia tudo para os investigadores, para a polícia, para o advogado dela, e ela conta abertamente que, desde 2012, novembro de 2012, ela começou a envenenar os idosos. De pouquinho em pouquinho, ela dava a substância, o psicotrópico, tal, e foi passando, ela nunca foi percebida. Morria um, morria outro, tal, ela não sabe dar nome, essas coisas, mas ela fala que, um ano atrás, ela já tinha começado a fazer essas coisas. Vários exames psicológicos foram feitos com essa mulher e ficou claro que, depois que a mãe dela morreu, a Ludivine, ela perdeu o chão, minha gente. Ela não sabia o que fazer, ela não sabia como é que ela ia viver. Era uma dor muito grande para ela. E, às vezes, essa dor era grande demais. E o que ela fazia? Ela falava assim, eu via nos idosos o sofrimento, que eles estavam com alguma dor. Então, como eu via minha mãe sofrendo na leucemia, eu não queria deixar eles sofrendo. Eu, como enfermeira, tinha acesso a medicamento, então eu dava o medicamento para eles, para aliviar a dor desses idosos. Mas eles não pediam nada para ela, eles não falavam que eles estavam com dor, nada, gente. Ela, da cabeça dela, achava isso e ela administrava esses medicamentos. Para os psicólogos, ficou claro que ela fazia isso de dar esse medicamento para os idosos como uma forma de alívio, mas era para aliviar simbolicamente a dor dela. A perda da mãe que ela teve. Às vezes, ela tinha essa falta da mãe, ela não sabia o que fazia, ela estava perdida na vida. Ela entrava num quarto do idoso e sentia aquela coisa horrível, administrava a medicação, saía do quarto, dava aquele grito e bola para frente. Era assim que ela lidava com as emoções dela. Os psicólogos viram que a Ludivine era muito frágil psicologicamente e ela estava realmente perdida. ela não sabia o que ela queria, ela não sabia quem ela era, ela estava sem identidade, ela não sabia o que ela queria da vida dela e ela estava com uma dor, uma angústia, uma tristeza muito grande. Mas isso não é justificativa para tirar a vida de 10 idosos, né minha gente? 10 que a gente sabe, né? Os de antes não foi nada comprovado, não fizeram exames de pós-morte para saberem se tinha mais idosos com essas altas doses de psicotrópico no corpo. Com certeza sim, né? Porque desde 2012 ele estava fazendo essas coisas. quando o advogado conversava com a Ludivine na cadeia, ela estava esperando o julgamento, ela sempre falava eu não entendo por que eu estou aqui, ela falava com uma vozinha baixa, você olhava para ela parecia uma moça frágil, sabe aquelas moças sofridas, você fala, nossa, que moça sofrida, meu Deus? Ela, quando olhava para ela era a sensação, uma moça sofrida, e ela falava, eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui na cadeia, eu não estou entendendo, eu era enfermeira, eu só queria ajudar, por que eu estou fazendo aqui? Essas moças da cadeia elas são bravas, elas brigam, elas cospem no chão, não é um ambiente para mim, ela não entendia, ela não conseguia entender, até que um dia o advogado falou para ela, Ludivine, essas moças aqui estão presas porque elas mataram um marido, uma amante, você é a pessoa mais perigosa da cadeia inteira, você matou dez idosos, você é considerada uma serial killer, se as moças da cadeia elas são um pouco ofensivas com você, elas são brutas, é porque talvez elas tenham medo de você, porque às vezes você está querendo dar uma de frágil e não é tudo isso não, e foi nessa hora que ela teve aquela consciência, caramba, da cadeia inteira eu sou a mais perigosa? E ela não se considerava assim gente, para ela, ela queria aliviar os idosos e foi um acidente que aconteceu. Conforme a investigação foi avançando, a Ludivine lá na cadeia e tal, bem colaborativa, ela começou a abrir a boca demais e contar várias coisas que ela não contou antes. Então vários meses se passaram e ela começou a falar para a polícia que ela queria provocar o mal estar dos idosos e ela queria estar por perto, porque na cabeça dela era assim, se eu estiver por perto, se eu ajudar, eu vou ser uma enfermeira heroína. Sempre que tem alguma coisa, sempre que alguém passar mal, eu estou por perto, eu salvei a vida da pessoa, eu ajudei essa pessoa. Então ela fazia isso para querer mostrar eu sou a melhor enfermeira, porque sempre que alguém passar mal, eu estou por perto, eu salvo a vida dessa pessoa idosa. Só que não era isso que acontecia. A pessoa passava mal, a Ludivine estava por perto, ela tentava os primeiros socorros, já era tarde demais, ela não conseguia fazer nada, os bombeiros chegavam e infelizmente o que acontecia, a pessoa já estava sem vida. Então tudo que ela pensou em fazer para ser uma enfermeira, mostrar que ela era a melhor, não deu certo, ela realmente matou esses idosos. A polícia continuou olhando o computador da casa dela, o computador do serviço, o escritório da Ludivine e eles viram que durante meses ela fez pesquisas do tipo como provocar AVC em idosos, como tirar a vida de idosos com medicamento. Então ficou claro para a polícia que ela contando tudo, falando que era para aliviar o idoso, que era para dar uma assistência na dor, que ela estava frágil psicologicamente, era uma historinha que ela estava contando para tentar encobertar toda essa crueldade que ela fez, porque ela pesquisou, ela tinha essa ideia de quero estar perto, porque eu quero ser a melhor enfermeira, porque eu vou ajudar, e ela ficava com esse papinho de psicológico frágil, minha mãe, minha mãe, essas coisas. Então a polícia sabia estamos lidando aqui com uma pessoa extremamente perigosa que talvez nunca vá contar a verdade para a gente e vai ficar dando uma de boazinha e de vítima. O caso da Ludivine ele virou midiático aqui na França porque ninguém estava acreditando que a casa de idosos não tinha percebido durante um ano todas as mortes que ocorreram que o idoso do nada passava mal, ah morreu, como é no fim da vida o pessoal não faz muita investigação, só que começou a ser muito recorrente e nem assim essa casa de idosos eles prestaram atenção maior e ela fez tudo isso que ela fez. Como virou um caso muito midiático a Ludivine ela é conhecida aqui na França como a enfermeira assassina de idosos porque ela matou tirou a vida de 10 pessoas idosas que a gente sabe porque ela não confessou outras mortes mas ela começou um ano antes os envenenamentos. O julgamento da Ludivine aconteceu em maio de 2017 e nesse julgamento quando ela entrou na sala as famílias das vítimas viram uma mulher totalmente fragilizada pra baixo mal cuidada ela não se interessava mais pela vida ela estava realmente assim no fundo do poço dopada com uma vozinha de criança falando como se fosse uma vítima uma coitadinha às vezes o pessoal perguntava as coisas pra Ludivine ela demorava pra entender parece que estava raciocinando demorava e respondia às vezes umas coisas que não tinha nada a ver ela pedia muita desculpa falava que se arrependia do que fez e que não sabe porque ela fez isso sempre ela falava eu não sei porque eu fiz eu peço desculpas eu só queria aliviar os idosos eles estavam em sofrimento eu queria aliviar ela sempre falava isso só que os familiares eles achavam uma tremenda uma cara de pau uma falta de respeito porque ela tinha pesquisado na internet antes então pesquisar como tirar a vida de idosos como provocar AVC que aliviar a dor do idoso então estava muito incoerente muito incoerente o advogado de defesa da Ludivine queria que ela saísse desse julgamento pela porta da frente pra ir pra uma clínica pra ela se cuidar porque ele sempre falava ela é frágil psicologicamente ela não sabe lidar com as emoções ela não sabe o que faz só que pra acusação não era isso não pra acusação era ela sabe sim o que ela fez ela está se escondendo atrás de uma máscara sou frágil tenho problemas psicológicos e se ela ficar solta e for fazer um tratamento ela vai começar a fazer tudo de novo essa mulher é um perigo ela matou 10 idosos como que a gente vai deixar ela sair pra fazer um tratamento assim de boa então foi muita discussão foi um julgamento muito longo no final a pena da Ludivine ela veio e ela pegou 25 anos de prisão fechada atualmente essa mulher ela está presa e eu acredito que ela vai ficar presa um bom tempo porque eu espero que não tenha nada de redução de pena nada disso todo mundo no julgamento considerava a Ludivine como uma serial killer pois ela matou mais de 3 pessoas e era bem contraditório porque no passado dela ela sempre foi uma mulher muito tranquila calma discreta ela era realmente uma boa profissional desde os 22 anos ela trabalhava nessa área de informagem e nunca ela teve nenhum tipo de problema então era contraditório como que uma pessoa dependendo de algum evento traumático faz uma coisa dessas e até o final do julgamento ela jurava de pé junto a Ludivine eu fiz o que eu fiz para aliviar a dor dos idosos eu não queria matar foi um acidente mas não adiantou de nada atualmente essa mulher ela está presa e é considerada assim uma serial killer mulher que é bem raro aqui na França esse foi o nosso caso de hoje galera um caso aí para a gente pensar refletir ficar alerta eu nem sei o que falar dessa mulher será que ela foi tão dissimulada e cruel a ponto de ficar usando essa fragilidade psicológica para tentar sair de vítima dessa história toda ou será que realmente ela é uma pessoa que precisa de cuidados aí especiais numa clínica eu não sei a única coisa que eu sei é que todo mundo a gente tem trauma a gente tem experiência negativa a gente cai várias vezes só que a gente levanta e a gente tem que aprender a controlar as nossas emoções não é porque eu estou chateada porque eu estou brava que eu saio por aí matando todo mundo xingando atirando não a gente aprende na vida quando acontecem essas coisas negativas é dessa maneira que a gente aprende poxa eu caí hoje amanhã eu vou levantar não vou mais passar aqui que aqui eu caio vai por outro caminho só que tem gente isso é o grande mal da humanidade nesses tempos atuais o pessoal não sabe controlar as emoções não sabe escutar a si próprio e faz essas coisas horríveis que a gente está vendo no mundo se todo mundo tivesse um pouquinho mais de ouvido interno para escutar as emoções saber aqui eu tenho que parar se eu for mais além que isso vai me doer gente o mundo seria um lugar melhor e outra coisa se o trauma é muito grande se a experiência negativa é grande demais pede ajuda não fica sozinho com essa barra toda pede ajuda mas você não é obrigado a passar esse trauma para as outras pessoas que estão ao seu redor às vezes o problema está aí dentro de você aí você é um monstro de pessoa e todo mundo que está aí ao seu redor todo mundo tem que ter uma vida difícil por conta do seu trauma esse egoísmo então abre o olho aí veja quais são seus traumas quais são as suas experiências negativas trabalhe com elas agradeça elas porque é dessa maneira que você cresceu e que você é quem você é hoje e é claro se tem alguma coisa que está te incomodando se torna você uma pessoa ruim uma pessoa angustiada triste peça ajuda e vá conversar sobre isso sempre tem uma solução sempre tem uma solução obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo galera e aí e aí e aí e aí e aí